Olha aí, com o que tinha aí, foi isso que deu pra fazer. Que estrupícia, isso é jantar que se apresente. Ué, se não tá contente, pode me mandar embora, eu vou ficar até feliz. Coca horrorosa, eu acho que a nossa cozinheira deixou alguma coisa queimando no forno, hein? Como é que eu vou deixar alguma coisa queimando no forno, se nem forno tem aqui? Ei, ué, ué. Que era isso, senhor? Isso é cheiro de mato queimado, hein? Está pegando fogo, não. Lista, olha aí, se eu forço alguma coisa. Agua, água, 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 água. Espera aí, espera aí. Caralho, canta, canta, canta. Você me abençou daqui, meu Deus da vida. Eu queimo a morte, meu Deus. Ih, é a fumaça. Aonde há fumaça? Através fogo? Aonde há fogo? Socorro! Socorro! Que fumaça! Meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Ai, se correr o fogo pega! Se ficar a sobração come! Ai, 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 sai pra lá! Babá Figo não me come, não! Ai, sai, sai! Espera! Até parece quem não me reconheceu! É fogo! É minha vida! É minha vida! Acorde, minha vida! É fogo! É fogo no capoeirão, minha vida! É incertência! É minha vida! É fogo lá no capoeirão, minha vida! É! É! É, minha nossa senhora! Você tem certeza, Zecarixó? Eu tenho, minha vida! Eu tava lá, tá pegando fogo no capoeirão! Meu Deus do céu! Brinca, Zecarixó, não brinca! Eu tô brincando não, Visconde! Eu tava lá, e eu vi, e eu quase que vi um churrasco, Visconde! Eu vou chamar os bombelos! Visconde, a gente vai na frente! Vai, Barabele! Eu vou! Vai, Barabele! Vai, ligeiro homem! Vai, minha nossa senhora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Já fomos! Já fomei! Cadê a Emília? Já foi, minha vida! Já foi! Já foi! Peraí! Ai, meu Deus do céu! Crianças, não saiam de casa! Emília, vem comigo, Zecarixó! Ele levou, minha vida! Ligeiro, já foi! Ligeiro, já foi! Espera! Vai, malde d'água, tu vai lá ver mais paldes! Ai, meu Deus do céu! Ah, dona Betta, o capoeirão está se acabando! Vamos lá, pega o paldi! Vamos jogar água! A gente precisa fazer alguma coisa! O que, Miriam? O incêndio parece ser de grandes proporções! Que pecado, esconde! Meu Deus do céu! É para o que a gente troca não vai dar pra nada! Eu chamei os bombeiros, eles devem estar chegando! É, tomara que eles cheguem depressa, dona Betta! Está ventando muito? O galhão vai se espalhar pelo material todo! Joga aí! Joga aí! Olha, gente! O único de uma família! Que pegue, meu Deus do céu! Minha Betta! É aqui que tem que ter caído a água, minha vida! Ai, está cheio de ovinhos! Acho também que esses se salvaram! Coitadinha, minha Betta! Imagina os pais deles! Minha Betta! Hoje eu vou salvar eles! Os bombeiros! Arran! Meu Deus do céu! Coração, meu Deus! Eu sou só! Ai, Kuka! Kuka, não adianta nada, Kuka! O fogo tá muito grande! Quer saber? Esse fogo não pode comigo! Eu sou a Kuka! Eu vou fazer um feitiço para apagar o incêndio! Dizem bem que o incêndio chegue ao fim! Ai, Kuka! Não adianta nada, sua magia, Kuka! Olha o fogo aí! Sem a minha varinha, eu não consigo fazer nada! Kuka! Kuka! O capoeirão tá pegando fogo! A gente vai ficar sem de onde morar! Larga, seu inútil! Tenha compostura! Pelo menos, tome conta da cozinheira! Ei, chefe! Como é que eu vou fugir daqui? Me solta! Como é que eu vou fugir com esse fogo todo? Isso é verdade! Mas eu não sei! Eu estou sentindo um calor aqui por baixo! Kuka! Kuka! O seu rabo, Kuka! Seu rabo tá pegando fogo, Kuka! O que? O que é que tem o meu rabo? O que é isso? Está queimando! Ai, 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 ai! Está queimando! Sobra, 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 sobra! Pupu! Pupu, por favor, quem me ajuda! Só de quem puder! Só de quem puder! A gente tem que se esconder nesse fogo que se pela! Ou senão vai derreter como se fosse uma vela assim, ó! Pra cá, venda da Kuka! Anda! Anda, anda! Rápido, cara! Anda logo com isso, estrupícia! Você também não sossega com esse rabo! Se você ficasse quieto, era muito melhor! Pesadelo, como são as coisas aí fora? Kuka está cada vez pior! Está queimando tudo! Ai, 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 ai! O que é isso? Que invasão é essa, minha caverna? É, Kuka! A gente precisava se abrigar do fogo! Mencido, aqui o bicho está pegado! Se a gente está na tua, por que está precisando? A mata está queimando feito um brazo de cachimbo, Kuka! Ah, então está bem! Podem ficar! É, está todo mundo aqui? Ih, está faltando um, galera! O Saci! O Saci dessa manta! Cara! Será que alguma coisa aconteceu com ele? Um bombeco! Até que fim! Eu achei que vocês não viam mais depressa! Mãe, mais água, mais água! O café não pode virar uma fogueira! Estão fazendo o que podem, Emília, mas o incêndio está se alastrando muito! Já sei! O que é que você sabe, Emília? Não faça a pergunta, essa é minha canastrinha! A farinha da Kuka? Cala a boca! O que é que você vai fazer com a farinha da Kuka? Cala a boca! A duvada vez não pode escutar! O que? Eu vou para chover! Chove, chove! Chove, chuva! Está chovendo! É tudo o que a gente precisava! Eita! É! É! Eu viva! Eu viva! Eu viva! Já foram no chão! Eu viva! É! Eu viva! É! Eu viva! Eu viva! Já vai! Eu viva! É churra boa!